Oi meninas, meu nome é Lucênia Cachins, que trabalho no ramo de moda há mais de 20 anos, sou proprietária da marca Corte em Brasil e hoje eu vim falar pra vocês sobre tons terrosos. Por que é que a gente vai falar em tons terrosos? Porque eles continuam como tendência. Eles estavam no verão 2019, passaram pro inverno 2019 e continuam no verão 2019, sim, como tendência. Eu vou pedir pro John colocar aqui do ladinho uma tabelinha, porque existe uma incerteza a respeito de quais são os tons terrosos. Afinal de contas, esse laranja entra. Afinal de contas, esse, como é que é o nome disso aqui? Esse off-white, esse manteiga, esse areia entra. Afinal de contas, o olivo militar entra. Então tá aqui ó gente, tá aqui do ladinho, tá? Vocês tem que pensar o seguinte, tons terrosos, tons da terra. Então quais são os tons que nós temos na terra? Nós temos desde a areia, a terra, a terra mais vermelha, ou o esverdeado, né? Que se torna assim o militar, que é o verde das folhas, entendeu? Então esses são os tons terrosos, que ele vai todos os tons amarronzados, avermelhados, alaranjados. Esse alaranjado é o telha, é esse cor terra mesmo, essa terra vermelha, que em alguns estados a terra é bem vermelha. É esse laranja, abóbora que algumas pessoas chamam, telha que algumas pessoas chamam, e o militar também, porque ele faz parte dessa gama de cores que nós encontramos na terra. Meninas, com o que nós vamos comer? Ah, primeira dúvida, por causa do laranja, as pessoas ficam falando assim, Lu, mas normalmente verão você usa tons mais frios, né? Um azul, enfim, branco, por causa do frescor e tal. Sim, também. Mas os tons terrosos, eles ficam muito bonitos também, se você souber combinar no verão. Esse tom de laranja, ai gente, eu acho divino, divino, divino. Então eu vou passar pra vocês quais são as combinações pra vocês usarem os tons terrosos, que vem desde verão de 2019, passou pelo inverno de 2019 e chegou no verão 2020 e 2021, ok? Então como eu passei pra vocês, vamos começar pela escolha dos tons terrosos. Vocês podem, se você gostar do laranja, quiser algo mais vibrante, esse telha, lembra? A gente tá sempre falando, não é um laranja neon, é esse laranja pro telha. Gente, ele fica lindo pra você usar com acessórios cru, um macacão todo laranja, um vestido laranja, enfim, o que você quiser nessa tonalidade de laranja. Eu gosto, eu acho muito bonito. Mas tem gente que não gosta. O marrom, tá? O marrom escuro também tem gente que não gosta pro verão, acho que fica muito carregado. Ai, não, adianta, Lu, pra mim o marrom é inverno, é inverno? Tá, tudo bem, tranquilo. Então você fica nos mais claros. Marrom mais claro, o café com leite, o areia. Você permanece nos tons terrosos. O militar, tá naquela cartela ali, que é um pouco mais leve, menos quente e menos escura. Escolhendo isso, aí você vai me dizer, tá, Lu, mas com o que que eu vou combinar? Eu tenho uma pantacur telha, que ela é quente, né? Ela realmente é o tom mais quente dos tons terrosos. Com o que é que eu vou juntar? Você vai juntar com o branco. Gente, os tons terrosos, esse mais laranja, principalmente. Você usando uma peça branca junto, ele traz o frescor, ele traz aquela calmaria, ele traz aquela coisa boa do verão. Então, pra mim, uma dica pra você juntar com esses tons terrosos é o branco. O branco alivia, principalmente esse laranja. Então, uma calça com uma camiseta branca, um macacão com um tênis branco. Usem o branco junto com os tons terrosos no verão, fecha a batata. Outra coisa, tons terrosos no verão, aí esquece esse telha, tá? Vamos pro marrom, pro chocolate, pro café, café com leite, areia. Também fica legal. Eu já usei um look todo monocromático marrom e joguei uma cor vibrante por cima, que é aquele meu casaco rosana pink, um blazer amarelo. Então, pra você quebrar também essa cisudez, se é que eu posso falar dessa forma, essa seriedade, essa cor fechada, que são os tons terrosos, você coloca uma cor vibrante em cima. Vermelho, pink, o próprio laranja dos tons terrosos veio pra dar uma iluminada. Mas é mais pro telha mesmo, tá, gente? Você juntando esses tons terrosos com essas cores vibrantes, ele já dá uma alegrada. Pink, vermelho, amarelo, laranja. Ele já dá uma levantada. Olha ali, ó. Olha ali na minha cama. Eu tô trabalhando com o quê? Eu tô trabalhando com o areia, tô trabalhando com o marrom café. Seria tudo algo mais pesado. Olha como aquela almofada laranja, aquele trabalhado daquela outra almofada laranja, olha como dá uma acordada, né? Se você tirasse isso da cama, ficaria algo todo mais sóbrio. Mas aquela almofada dá um, entendeu? Eu gosto do laranja no meio do negócio. E gosto de outras cores também. Lembra quando eu fiz aquela cama com verde? Colocaria um amarelo aqui também, entendeu? Olha como muda. Você colocando cor, uma vibração maior, nesses tons terrosos já dá uma acordada. Então, duas possibilidades de misturar com os tons terrosos. O branco e as cores mais fortes, mais vibrantes. Mais uma coisa que você pode fazer também com os tons terrosos é misturar com estampas. A estampa que vocês quiserem, vocês podem misturar. As estampas que mais se sobressaem, falei, você pode misturar várias estampas com os tons terrosos. As estampas, pra quem gosta, que mais se sobressai, que mais fica bonito, são esses animal print, tá? O oncinha, o piton são os dois mais. Porque a maioria dos oncinha e do piton, ele tem essas tonalidades areia, o marronzinho. Então, ele já tá dentro daquela cartela de cores. Então, quando você junta essa estampa, essas estampas no caso, com os tons terrosos, parece que ela fecha. Porque ela já está nessa cartela de cor. Então, eu acho muito bonito esses dois animal print junto com os tons terrosos. Também vamos falar de acessórios com os tons terrosos. Uma vantagem dos tons terrosos... Nossa, eu nunca cruzei os braços pra falar com vocês, né? É que aqui eu não tô no baixo, eu tô no alto. Ah, eu acho muito chique isso. Vejo todas as youtubers cruzando os braços pra fazer uma coisa chique assim, né? Então, vamos ficar aqui. Não, minto, vou descruzar os braços. Os acessórios muito legais pra vocês usarem com os tons terrosos agora no verão são esses acessórios de verão. Que é a palha, a corda, o crochê. Então, tipo assim, ó. Bolsas em palha, em crochê, aquele cordão. Sandália, aquele salto anabela em corda. Palhazinha, cobrindo, entendeu? Gente, isso tudo fecha pro verão. E principalmente com um look em tons terrosos. Isso aí fecha e te remete ao verão. Eu acho que fica muito bonito. Falando em acessório também, três coisas que eu vou falar pra vocês. Três ou duas, não sei, vamos ver. Por exemplo, com relação a esse laranja, tá? Se vocês acham demais pra colocarem no look dos tons terrosos, põe no acessório, põe numa sandália, põe numa sapatilha, põe numa rasteira, põe numa bolsa. De repente vocês são inteira, de areia, branco, nude. E vocês colocam essa bolsa, colocam esse calçado. Não precisa tá na roupa se vocês não gostam. Outra coisa, aquela ideia que eu falei pra vocês do animal print, né? Que seria o piton ou oncinha. De repente vocês não gostam na roupa, mas vocês põem no acessório. Põe uma sapatilha de oncinha, uma sandália em piton, uma bolsa, uma carteira, uma clutch, entendeu? De repente vocês põem no acessório isso aí. Ah, e outra coisa. Juntando também tendências verão 2021, com esses tons terrosos vocês podem usar os metalizados. Metalizados bronze, metalizados dourado. Com os tons terrosos, gente, mata a pau. Tênis, rasteira, sandália de tira, escarpã, bolsas metalizadas, cintos metalizados. Os acessórios de pescoço, que braço e brinco também, entendeu? Os douradões. Gente, fica muito bonito isso aí. Vocês usam talvez um look todo monocromático. Bermudinha ou pantacura areia com a regata areia e vocês jogam esses metalizados. Mata a pau também, entendeu? Eu, no meu roupeiro, tenho bastante coisa nesses tons de terrosos. Porque eu acho que é muito fácil de combinar. Joga uma camisetinha branca. Joga um mulezinho, uma rasteirinha de oncinha. Joga uma transversal laranja. Gente, eu acho divino. Dá uma pesquisada no Pinterest, dá uma entrada lá em looks tons terrosos. Gente, é um mais lindo que o outro, vocês vão amar, tá? Eu acho legal vocês aderirem a essa moda, porque são cores legais. Eu acho que fica bom pra qualquer tipo de pele, tá? Eu acho que fica muito bonito. Tá bom? Roupas da Corte em Brasil, www.corteembrasil.com.br Roupa dos 12 anos aos 100 anos, em malha, básica, tradicional. A roupa que você precisa pra ficar em casa e pra sair. E agora com plus size também. Com relação ao vídeo, curta e comenta. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E escreve nos comentários aí o que vocês acham dos tons terrosos. Pra eu já saber, já tiro uma temperatura pra colocar no meu site. Vou adorar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau. Música